Vamos a partida, tudo pronto, todos colocados. Jasper. Vamos ao pulo. A atenção foi dada, a partida atraso para Juan Actião. Tomando a ponta Fébule, vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, originalzinho em segundo, Jasper em terceiro. Erivelton aparece em quarto, em quinto, lá por fora, Lucrece, em sexto, Tayo, em sétimo, Cassi, oitavo, Loa, penúltimo, Coreia, e último, Juan Actião. A ação da primeira para a segunda, metralha da grande curva, Fébule 4 é ponteiro, um corpo inteiro originalzinho em segundo, em terceiro, lá por fora, Erivelton, em quarto, Lucrece, em quinto, Jasper. Na sexta, colocação, Tayo, em sétimo, Cassi, oitavo, Loa, em penúltimo, Coreia, e último, Juan Actião. Um toro na curva de chegada, vai entrando pela reta, Fébule, já tem ao seu lado, lá por fora, originalzinho em terceiro, Lucrece, em quarto, Erivelton. A seiscentos do vencedor, juntinho, a sequentena, Lucrece, já dominou, originalzinho, livrou cabeça, pescoço, Erivelton, lá por dentro, em segundo, Fébule, em terceiro, Erivelton, Lucrece, em barata, em quarto, avançando. Pisaram os quatrocentos, originalzinho em ponteiro, um corpo inteiro de luz, vantagem, pegado pelo Ricardinho, avança, Erivelton, por fora, mais próximo, em segundo, aberta, Lucrece, pisaram os trezentos, lá por dentro, tem vantagem, originalzinho. Originalzinho, o Erivelton, lançado pela linha três, avança por fora, pegado de canhota, pelo L. Henrique, avança por fora, e mais aberto, o Loa, o Loa, vem voando baixo e vai dominar. Aqui por fora, dominou, livrou cabeça, pescoço, cruzo, a faixa final, vitória lá por dentro, para o originalzinho. Segundo aqui por fora, ou, ou Loa, e pelo meio, o Erivelton, vitória lá por dentro, para o originalzinho, vamos aguardar o placar.